Música Oferecimento C.E.A. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceira entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat, entrevistando hoje a médica Sinamu Seixas, que é obstetra, ginecologista e pós-graduanda em nutrição médica pela Associação Brasileira de Nutrologia. Sinamu, a partir dos 25 anos o indivíduo passa a sofrer perda de massa muscular e força esquelética. 25 anos, a gente pensava que com 40, 50 anos, depois da menopausa, depois da anopausa, não, aos 25 anos, gradativamente o indivíduo vai perdendo essa massa. Num processo que é denominado de sarcopenia, é possível prevenir a sarcopenia? Totalmente possível. Totalmente possível. Fisiologicamente, normalmente há uma perda, só que ela é pouco notada nessa época da vida. Posteriormente, essa perda da força muscular, ela é notada no indivíduo já de 50, 60 anos, porque é quando ele começa a se sentir mais limitado e mais dependente para algumas atividades, né? E juntamente com outras comorbidades também, né? Como diabetes, hipertensão, obesidade, isso tudo vai somando e ajudando ainda mais a limitação do indivíduo. Agora, prevenção da sarcopenia, o que significa sarcopenia? Sarco, músculo, penia, perda, né? Perda muscular, exercitando a massa muscular o quanto antes, né? O exercício físico supervisionado é de suma importância para essa prevenção, né? O indivíduo tem que estar ativo. Sempre, não importa a idade, mais cedo ou mais tarde ele tem que estar voltando à sua atividade física, transformando-a numa rotina. Sim, e nunca é tarde para isso, né? Lógico, e quanto mais cedo você vai se exercitando, você vai trabalhando essa tua musculatura, você vai ganhando mais anos, né? Você vai postergando a sua longevidade e com qualidade. Não adianta postergar e você ficar lá limitado, dependendo do familiar, parado numa cama. E sim, você é um indivíduo ativo, que produz... E como você bem disse, sempre supervisionado por um profissional. Supervisionado. O que eu digo supervisionado? Porque, com exceção do educador físico, né? As pessoas precisam entender que ninguém nasce sabendo como chega num aparelho de uma academia ou num esporte, sabendo fazer aquilo. Você precisa sentar, você precisa de uma orientação, você precisa conversar. Existe consultoria, né? De educação física, existe consultoria de qualquer esporte. Isso é muito importante. Eu fico um pouco, assim, pensativa com relação às maratonas, né? Que o indivíduo, ele acorda e fala assim, vou correr. Hoje eu vou correr. E ele chega lá e nunca correu. Ele não sabe correr. Ele sequer sabe que calçado ele pode utilizar para correr. E ele começa a ganhar algumas lesões vícios, né? Lesões osteoarticulares, musculares e depois não sabe por quê, né? E vai dizer, poxa vida, antes estava tudo bem. Agora que depois que eu corri, começou a ficar tudo mal. Então, isso é muito importante. A supervisão. A gente precisa colocar em mente, aprender que nós temos que saber o que nós estamos fazendo. O esporte que você se propõe a seguir, você tem que saber fazê-lo da melhor maneira para você só se beneficiar. Muito bem. E existe uma classificação dos indivíduos normais, aqueles não atletas, quanto à prática de exercícios? Sim. O indivíduo, ele pode ser classificado em ativos, pouco ativos, né? Dependendo da quantidade de dias na semana que ele pratica aquele exercício. O xadrez de gamão não conta, né? Não conta. Nem vareta. Mas é melhor que nada, né? É melhor do que nada. Mas são exercícios que são considerados vigorosos ou não, ou de leve a moderados. Dentro de cada classificação que nós estamos falando, existe um tipo de exercício físico e um tipo de aparelho, bem dizer. Se você se propõe a fazer musculação, a gente tem lá os exercícios que são considerados vigorosos ou não. Se você se propõe a fazer um cardiorrespiratório, existe a tua frequência cardíaca que tu deve exercer aquele exercício, que tu tem que fazer aquele exercício. Então, a Vera e o Gabriel aí da nossa produção, que adoram dominó, não adianta, não vai ajudar muita coisa, né? É dominó, gamão, um videogame. Isso é bom como lazer, né? Porque não é só corpo, mente vai junto, né? A transformação, ela não é só por fora. Ela começa de dentro pra fora. E, senhora, quando é necessário fazer a reposição hormonal? A reposição, como você está falando, é quando está te faltando, né? Mulheres e homens, sabidamente, chegam a uma época da vida em que vão precisar repor aquilo que eles estão fabricando pouco ou que realmente já está ausente. Na mulher, no período climatério, né? Que varia muito a idade com relação à região, à cultura, à raça, mas em torno dos seus 45 anos. E o homem, quando ele chega na andropausa, que é similar à menopausa, quando ele começa a ter um déficit do hormônio masculino, que é a testosterona, que também varia o estágio, entre 50, 55, 60 anos, vai depender. E existe algum risco na reposição hormonal? Existe. Se você repõe... Quando você coloca um hormônio pra dentro, a gente está supondo que esse hormônio, a gente chama... São os hormônios hoje conhecidos como bioidênticos, ou seja, são os hormônios que são similares àqueles que nós temos dentro do nosso corpo. Quando você repõe, às vezes você não repõe na quantidade adequada que você precisa receber. Você pode receber um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo também se é um produto industrializado, se é um produto manipulado, né? E, lógico, cada um de nós nascemos com uma programação genética em que está lá escrito lá, dentro lá do núcleo da célula, que você pode desenvolver um certo tipo de câncer e se você usar um hormônio estrogênio, progesterona, testosterona, você pode auxiliar aquele fator se expressar, né? Mas isso tudo a gente consegue, numa boa conversa, numa boa consulta, fazer um retrospecto de toda a tua vida patológica, da tua vida de doenças anterior e tentar prevenir ao máximo o comprometimento e o aparecimento dessas doenças. Tudo tem que ser acompanhado, né? Muito bem. E assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAM Tchau.